Eu acho que o vídeo de hoje é um dos mais aleatórios, porque... Nem eu sei porque que a gente gosta de sabonete, cara Olá, minhas e meninas, tudo bom? Hoje eu nem sei o que eu vim fazer da minha vida, porque eu vim cortar sabonete com vocês Oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Bom, pra quem não sabe, eu sou super fã de slime, eu amo vídeos de slime, eu durmo vendo vídeos de slime Eu adoro apertar slime, ganhar slime, cara, slime é tudo E slime é uma coisa satisfatória, né, que muita gente faz vídeo de ASMR com slime Que, enfim, ativa os negócios do cérebro, que eu não sei explicar, e é isso aí E aí, as pessoas que fazem vídeos de slime no Instagram começaram a fazer vídeos cortando sabonete Olha só que criativo, né? Como? Assim, cortando sabonete Pois é, eu vou reagir aqui com vocês em alguns vídeos da galera cortando sabonete E eu vou cortar também o meu sabonete e ver se ao vivo é a mesma coisa, né? Porque slime não é a mesma coisa do vídeo Desculpa, mas não é Depende da slime, porque, tipo, assim, no vídeo é tão perfeitinha Aí na mão, tipo, não faz aquele barulho tão alto, sabe? Tipo, cara, não é a mesma coisa Então vamos ver se o sabonete é a mesma coisa e vamos reagir também E eu tenho medo da minha reação de ficar parecendo uma idiota, né? Porque, tipo, eu acho super gostoso ver o sabonete sendo cortado Cara, quem gosta de ver sabonete sendo cortado? Tipo... Meu, eu devo ter algum problema, véi Vamos assistir o vídeo Ó, o primeiro sabonete aqui já é azul e branco Já é uma coisa aqui que é, ó, diferente Ela lembra um pirulito, um pirulito Um negócio doce, não sei Pirulito Ah, mas tá esfarolando muito esse Tá esfarolando muito Eu não gosto muito esfarolando, não Gosto mais quando sai bonitinho, assim Eu acho muito gostoso, gente Eu devo ter algum problema, eu tô falando Eu amo Ai, meu Deus, eu acho muito satisfatório Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ai, ai Vocês viram? Parte por parte Ai Esse é meio verde, né? Vamos... Ó lá Gente Próximo Esse eu gosto mais É mais cremosinho Parece que o sabonete É um... Não sei, gente É um Johnson & Johnson, olha É cremoso Um dove Ó lá É cremoso É um negócio cremoso Ó, olha esse, ó Ih, tá muito duro esse verde, hein Tá muito duro esse aí Não gostei muito, ó Ó, esse é um coração, gente Ô, dó Eu fico só pensando no desperdício de sabonete, né, gente Ai, eu sou mão de vaca Eu já pego essas raspadinhas de sabonete, aguardo E dou um jeito de usar depois, entendeu? Tem que usar Ah, meu Deus Não dá pra ficar desperdiçando sabonete assim, não Ai, que delícia Olha esse, gente Eu quero fazer isso aqui também Com algum sabonete Cortar reto Sem, sabe Sem esse traçadinho de bolinha Que parece um monte de quadradinho Retinho assim, ó Lisinho assim, ó Ai, que delícia Meu Deus, que problemática, né? Eu tô falando que delícia Pra um sabonete Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Cara, é muito gostoso, cara Se você também sente um negocinho gostoso Quando você vê esse sabonete com o som cortado Comenta aqui Porque eu preciso saber Se eu tô só sozinha nessa Mas eu acho que não Eu acho que não é possível Tipo, a slime Já tem aquele negocinho cremoso Mas esse sabonete vai, vai O barulhinho dele sendo cortado É tipo Muito bom, cara É muito bom esse barulhinho Vou ver outro vídeo aqui Cortando sabonete Vamos ver Gente, esse sabonete azul me deixou Toda arrepiada Meu Deus Olha, olha esse verde Olha esse verde Gente, gente Ai, ai, ai Olha lá Ó, rosinha Ah, vai cortar bem Com a da palavrinha Quer ver, ó Ai Ai, esses raspadinhos Que eu não gosto Muito raspado Não gosto Esse verde mais raspadinho Eu não gosto, assim, sabe? Mas Vamos fazer isso aqui ao vivo Ao vivo não Não é porque tá gravado Mas Vamos ver o que vai dar Aquela você começa a fazer ASMR aqui já Estou aqui com dois sabonetes E vamos cortar Vou começar por esse aqui Dá uma dó Porque é tão cheiroso Tão bonitinho Eu acho que eu vou guardar todos os raspadinhos E vou usar Porque, meu Que dó Ai, que cheiroso Eu estou com um estilete aqui também Não façam isso em casa Sozinhos Porque eu estou com medo de falar sozinha Eu estou com medo de usar o estilete Porque eu sou muito pata Mas vamos ver o que vai dar Então, gente Não faz Não usa estilete não, tá? É melhor evitar Porque isso aqui corta muito Tem que quebrar Não tem estilete antes? Tá meio desgastado Aí, quebrei, ó Lanquei uma pontinha Toma cuidado com isso, hein, gente Ó, eu vou tentar Ah, eu vou gravar com o meu celular aqui de cima O que eu vou fazendo Pra vocês verem também De perto Ó, gente Vou pôr o meu celular aqui Nesse tripézinho Ai, Jesus Ai, tá gravando já Vou pôr aqui assim E vamos ver, né? Então Estou aqui com o sabonete Eu não sei como que eles fazem, né? Porque eu não pensei que fizer isso Mas eu acho Que eles cortam mesmo Ai, meu Deus Vai dar merda isso Calma Ai, que susto Imagina, eu me corto Calma aí, gente Deligoso Vou fazer isso aqui na mesa Pera aí Dá um medo, gente Eu tô cortando aqui na mesa, ó Vou mostrar aqui no celular de parto Cadê a câmera? Ó Eu tô cortando assim Só que eu não faço ideia Se é assim que faz Então vamos ver Pronto, ó Dá pra ver aí? Cortei assim E agora eu vou gravar aqui pra vocês De partinho, ó Assim, a sensação de cortar Só aqui já é muito gostosinha Porque ele é bem molinho Assim, sabe? Então agora eu tenho que cortar Como que eles fazem, gente? Eu não sei usar estilete Ai, eu vou me machucar Tô com medo de me machucar Sério Ai, Jesus Cristo Legal Eu não sei fazer O estilete, tipo, preso no sabonete Gente, eu quase me cortei Porque, tipo, eu não consigo usar o estilete Tem que ter um pouquinho de força Pra coisar o sabonete Mas é gostosinho Só que assim É muito perigoso Mas, ó Eu cortei um pouquinho E a sensação não é igual no vídeo, não É gostosa Mas, né? E o risco que eu corro com o estilete na mão Porque eu sou um pouquinho burra, né? Não sei mexer com o estilete É um pouco perigoso Quase cortei minha mão Assim, por um tri Vocês viram aí no vídeo, né? Eu fui, tipo, provando pra vocês Pra vocês não fazerem isso em casa sozinhos Que é muito perigoso O estilete é perigoso de verdade, sério Tentei cortar Ficou meio cagado, né? Ok Gente, eu pus aqui na mesa E vou mostrar só essa cena agora no vídeo pra vocês Pra tentar cortar Porque sem ser na mesa é um pouquinho perigoso Sei lá Gente, é muito difícil Gente, eu não sei usar estilete Olha lá, ó Caindo Quase me cortei, gente Agora eu vou tentar cortar esse outro sabonete Porque eu vou tentar cortar daquele outro jeito Sem ser de assim, sabe? Só reto Que parece ser mais fácil Mas mesmo assim Só parece, né? Porque eu não confio mais que seja fácil Gente, é difícil Eu acho que eu não tenho força É isso Eu sou fraca Não consigo cortar um sabonete Ah, acho que é assim Quase arranquei minha unha fora Tudo bem que é falsa Não é minha, tá, gente? Ela é de gel Então tudo bem, né? Mas, caramba Eu não consigo cortar, gente Não consigo cortar Calma aí Vou ver de novo os vídeos Pra ver qual é a posição do estilete Parece tão simples O que eles estão fazendo Calma aí Vamos ver Ah, é uma faca Olha o estilete agora Olha lá Você segura e vai Eu não tô fazendo errado Ou tô? Tô? É Gente, eu É que eu tô com medo também Aí, ó É nisso que eu me corto Se não tomar cuidado Deus me livre, gente Pra que fazer esse tipo de vídeo? Eu quero assistir mesmo Eu só sirvo pra assistir Porque pra fazer Calma aí Vamos tentar pela última vez Até vai, sabe? Mas eu tenho tanto medo do estilete Aí, ó Gravei ali cortando Pra vocês Provavelmente eu coloquei aí No vídeo pra vocês Só que assim, gente Achei muito difícil Tem que ter muita força Eu não gostei Mas eu gosto de assistir o vídeo Eu acho que já serve, né? Mas não façam isso em casa Sério Olha como ficou o sabonete Dá pra ver? Ai Não gostei Eu fiquei pensando aqui Uma vez eu vi um filme Que a pessoa fazia uma escultura Num sabonete Como, cara? Não dá É muito difícil Ou eu que sou fraca, né, gente? E um pouco burra também De não saber usar um estilete É Mas é isso Esse é o vídeo Agora eu me senti uma bosta Porque eu achei que o vídeo Ia ficar super legal Porque eu super ia conseguir fazer Ia ficar fazendo barulhinho Super gostoso Ia assistir Ia ficar um vídeo super top Mas não Eu não consigo fazer Porque eu vou me cortar Porque eu sei que eu vou me cortar Eu tenho um... Carma Eu vou me cortar, com certeza Comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo Esses tipos de vídeos satisfatórios Assim Que é isso Espero que você tenha gostado Se você já conseguiu fazer isso E não se curtou Cara, parabéns, tá? Porque acho que já é uma evolução Porque eu aqui tô difícil Se você nunca tentou fazer Não tente, tá? Aproveita que nunca tentou E não tenta Pra não correr o risco de se cortar Deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito, tá bom? Ativa o sininho de notificação Que é muito importante Pra você receber os vídeos Aí no seu celular Quando eu postar novo Vem a notificação Que você recebe Pra saber se é um vídeo Que você quer ver Se é legal Mas vê todos os vídeos Atualize, né? Os vídeos novos E é isso, gente Espero que você gostar Ai, ai Tô muito triste com esse vídeo Porque não foi nada Do que eu tava esperando Eu achei que ia ser muito mais foda Mas tudo bem Ok Ai, até o próximo vídeo, gente Que decepção